Olá, boa noite. Sexta-feira, 2 de outubro, o TVU Jornal 2ª edição está começando e estes são os destaques de hoje. Centenas de estudantes pararam a Rua Amazonas para protestar contra as mudanças propostas pelo governo para as escolas estaduais. E você vai ver uma reportagem que explica a diferença entre a alergia à proteína do leite e a intolerância à lactose. O assunto foi sugerido pelo WhatsApp da TV Unifev por uma telespectadora. E começou hoje a 19ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas em Votucoranga. Expositores de mais de 25 cidades participam do evento. O TVU Jornal já está no ar. Centenas de estudantes da rede pública estadual, muitos acompanhados dos pais, fizeram uma manifestação hoje de manhã no centro de Votucoranga. Eles são contra a reorganização escolar anunciada pelo governo na última semana, que deve ser colocada em prática já no próximo ano. Alunos de quase todas as escolas estaduais de Votucoranga se concentraram por volta das 8 horas da manhã entre as ruas Chibagi e Amazonas, nas proximidades da escola Manuel Lobo, para protestar contra mudanças que irão dividir as escolas em ciclos, de acordo com as séries. Cartazes e faixas foram produzidos por eles em sinal de protesto. Vamos supor, o Cícero não vai ter mais ensino fundamental. Quem mora lá perto vai para onde? Como vai? A mãe vai deslocar, vamos supor. Aonde vai ter ensino fundamental essas coisas? Então a gente está reivindicando para não acontecer nada. A manifestação foi organizada por meio das redes sociais e foi quase cinco vezes maior que a da última quinta-feira. O movimento foi divulgado através do Facebook, WhatsApp, todas as escolas se uniram, eles não querem essa mudança e a gente precisa do maior movimento possível, pais, alunos. Às 9 horas da manhã, escoltados pela polícia militar, os alunos saíram em caminhada. Segundo a PM, 250 estudantes participaram. Já para os organizadores, esse número foi superior a 500 pessoas. Com palavras de ordem, os manifestantes seguiram pela rua Amazonas. E a manifestação desta sexta-feira, além de maior e mais organizada, contou com o reforço. Os pais também participaram do protesto. Então essa mudança, o aluno vai ter que se deslocar para uma escola mais longe e aí fica mais difícil a condição do pai. O ponto de chegada do grupo foi a diretoria regional de ensino. Houve correria e os manifestantes tentaram entrar no local. 9 e meia da manhã, os estudantes aglomeram em frente à diretoria regional de ensino. E eles dizem que só arredam o pé após serem atendidos pelo dirigente. O dirigente regional de ensino chegou ao local pouco depois. Um aluno representante de cada escola e pais foram convidados para uma reunião, que durou cerca de uma hora e meia. Segundo os pais, a conversa terminou em impasse. Sem solução, está irredutível que vai haver a mudança em todas as escolas, não vai ter jeito. A opinião dele é de melhoria, mas para o Estado, não para os alunos e para os pais. O dirigente regional de ensino, José Aparecido Duran Neto, disse que o trabalho é para a reorganização por melhorias no ensino e que haverá várias conversas para definir como a transição será feita em Votoporanga. Nós temos escolas que têm característica de ensino médio e temos escolas que têm característica exclusiva de ensino fundamental, anos finais. Então nós precisamos trabalhar nesse sentido, fazermos reuniões, discutirmos para ver. É melhor fazer isso? É. Então, para que a gente possa levar essa proposta para a Secretaria de Educação, para consolidar, então, essa mudança. Já os alunos prometem mais protestos na semana que vem. Sim, pretendemos sim continuar. Até ele resolver mudar de ideia, vamos continuar sim. Todas as escolas reunidas. Professor efetivo e não efetivo. O não efetivo vai ser remanejado, os efetivos virem. E eles, como ficam? Sem emprego? E as famílias, vão ficar como? E agora à tarde, o vereador Oswaldo de Carvalho, do PMDB, convocou os vereadores na Câmara Municipal para uma reunião com o dirigente regional de ensino, diretores e professores estaduais, para tratar justamente desse assunto. Segundo ele, muitos pais procuraram a Câmara para interceder junto ao governo do Estado e impedir as mudanças. De acordo com o dirigente regional de ensino aqui de Votuporanga, o José Aparecido Duran Neto, na semana que vem vai haver uma reunião com a Secretaria de Estado da Educação e as propostas dos diretores das escolas aqui da cidade vão ser apresentadas. Mas já está marcada também, para a semana que vem, a seleção das escolas que devem passar por mudanças aqui na cidade. E veja agora o que é notícia nesta sexta-feira, na região noroeste paulista, com Stephanie Barbará. Olá, Stephanie! A Polícia Federal de Rio Preto descobriu ontem um laboratório clandestino de produtos agrícolas. Pai e filho foram presos em flagrante pela polícia em um sítio em São João das Duas Pontes. Os dois vão responder pelo crime de contrabando, já que havia produtos importados irregularmente. E também por crime ambiental. Eles foram encaminhados para a Polícia Federal, em Jales. Seis adolescentes foram flagrados bebendo vodka na manhã de ontem em uma escola de Arasatuba. Os estudantes têm entre 16 e 17 anos. A polícia foi acionada e levaram os jovens com a garrafa para o plantão policial. Os estudantes foram ouvidos, assim como os responsáveis por eles e a diretoria da escola. Os menores ficarão à disposição da Vária da Infância e Juventude. Uma briga de casal quase terminou em tragédia em Birigui na manhã de ontem. De acordo com a polícia, durante uma discussão com a mulher, um homem de 35 anos espalhou gasolina por toda a casa e também pelo corpo. E queria tirar fogo em tudo. Os vizinhos ouviram a briga e acionaram a polícia, que conseguiu convencer o homem a desistir. O corpo de bombeiros foi até o local e isolou a área e ninguém ficou ferido. O acusado foi preso em flagrante. Um homem de 35 anos e seu filho de 19 foram presos ontem em Andeara por tráfico de drogas. De acordo com informações da polícia, eles teriam vindo a Votuporanga para comprar o entorpecente e comercializá-los em Andeara. Com eles foram encontrados 17 pedras de craque. Os dois estão à disposição da justiça. Esses são os destaques de hoje e amanhã no TVU Jornal Especial de sábado. As notícias que ganharam destaque nesta semana. Até lá. Na próxima segunda-feira, começa o segundo congresso de negócios e tecnologias promovido pela Unifev. As inscrições para o evento estão abertas e vão até domingo. Quem traz as informações é o estudante de jornalismo, Paulo Venâncio. As inscrições estão abertas e vão até domingo agora. E durante os quatro dias de evento, vários assuntos serão discutidos, como gestão ambiental, direitos humanos e marketing. Para mais detalhes, eu converso com o Paulo Cecílio, que é coordenador do curso de fabricação mecânica. Paulo, qual é o objetivo desse evento? Na verdade, o objetivo é, primeiro, que o aluno também tenha uma vivência prática, que vão ter diversos assuntos durante o congresso, e também uma integração entre cursos, porque estão ligados nesse congresso o curso de ciências contábeis, o curso de administração e os cursos tecnológicos. Todos os alunos terão esse segundo congresso de negócios e tecnologias juntos, num mesmo evento. Então, além dessa integração entre cursos, nós temos também a questão da prática, da vivência, junto com empresários e pessoas experientes, palestras e atividades culturais. E quem pode participar? Toda a comunidade acadêmica estão convidados a participar do evento, mas foi feito para os alunos dos cursos tecnológicos, ciências contábeis e administração. Porém, qualquer aluno pode participar e verificar a nossa grade de programação e participar com a gente na semana que acontece, no início da semana que vem. E onde as inscrições podem ser feitas? As inscrições para os alunos podem ser feitas no portal, em eventos. Lá está, segundo o congresso de negócios e tecnologia 2015, o aluno pode acessar lá e fazer sua inscrição. E para a comunidade externa da cidade de Votoporanga, que deseja participar também, poderá vir até a secretaria da Unifev e fazer sua inscrição diretamente na secretaria. Obrigada, Paulo, pela entrevista. Então, reforçando, o evento começa nesta segunda, a partir das 7h30 da noite, no espaço Unifev Saúde, que fica na rua Tocantins, 2918. Paulo Venâncio, para o TVU Jornal. A seguir, o assunto é lazer. E você vai conferir as atrações programadas para o fim de semana na nossa Agenda Cultural. E até domingo, Votoporanga recebe a Exposição Nacional de Orquídeas. Esse assunto, já já, depois do intervalo. A Polícia Federal de Rio Preto prendeu ontem dois homens de Fernandópolis. Pai e filho são acusados de fabricar e vender remédios veterinários falsos. O laboratório ilegal era mantido na cidade de São João das Duas Pontes. Foram apreendidas duas caixas de produtos prontos para comercialização, equipamentos utilizados para envasar e lacrar embalagens, além de matéria-prima importada para fabricar o produto. Os dois foram levados para a carceragem da Polícia Federal de Jales, onde a ocorrência foi registrada. Só este ano, a Polícia Federal já registrou 11 flagrantes desse mesmo tipo de crime. Segundo o delegado-chefe da Polícia Federal, André Luiz Previato, a operação foi desencadeada a partir de uma informação sigilosa. Esta reportagem que você vai ver agora foi sugerida por meio do WhatsApp aqui da TV Unifev. Você sabe a diferença entre alergia ao leite e a intolerância à lactose? Tem diferença. E a dona Antônia, mãe do Gustavo, aprendeu isso de uma maneira bem complicada. Gustavo, hoje com dois anos, já enfrentou muitos problemas com a alimentação. Aos três meses, quando a mãe deu o leite de vaca pela primeira vez, ele começou a ter sintomas preocupantes. O menino foi diagnosticado com alergia à proteína do líquido. Mas chegar a essa conclusão não foi tão simples assim. Passando muito mal, quando o levei no hospital, eu descobri que ele tinha refluxo. Aí, no refluxo, mas só que mesmo assim ele não tomava leite de vaca. Qualquer leite que se dava, ele não tomava. Passava mal toda vez. Aí foi quando começaram a suspeitar de alergia. Aí nós descobrimos que ele tinha intolerância à lactose. Aí depois de intolerância à lactose, nós tratamos ele como intolerância à lactose, só que mesmo assim o sintoma continuou aumentando. No grau dele de 14,30, aumentou para 18. Aí foi quando fez o exame e descobriu que ele tinha alergia à caseína, que é 82% do leite de vaca, que é, no caso, a alergia à proteína do leite de vaca. A mãe de Gustavo explica ainda que para manter a alergia sob controle, não é preciso medicamentos. Mas a dieta alimentar é bem rígida. Hoje ele só pode ir leite de soja. A única carne que ele pode é o frango. Não é fácil você tratar a criança, tem que evitar tudo, você tem que viver no mundo dele. A especialista em alergias explica que é comum as pessoas confundirem alergia à proteína do leite com a intolerância à lactose. A alergia à leite de vaca, ela é uma alergia à proteína do leite de vaca. E a intolerância à lactose, a lactose é um açúcar, um carboidrato. Então, a intolerância é diferente da alergia. E por isso, é importante ficar atento aos sintomas para que seja feito o tratamento adequado em cada caso. Vômito, diarreia, fezes com sangue, pode ter gripes, alergias respiratórias, gripes, tosses. Pode ter manifestações cutâneas, que ficam manchas no corpo, na boca, inchaços. E tem tratamento, que é a dieta de exclusão total. Tem a cura, hoje, da alergia à leite de vaca. A intolerância à lactose, não, não tem cura. Os sintomas são variados, mas uma doença é diferente da outra, não são semelhantes, são totalmente diferentes de tratamento também. Pesquisas mostram que 70% dos brasileiros apresentam algum grau de intolerância à lactose. Além da avaliação clínica, o problema pode ser detectado por meio de exames específicos, que são três. E o controle também é mais fácil do que a alergia à proteína do leite, já que, hoje em dia, muitos produtos têm especificado no rótulo se contém ou não lactose. Amanhã tem o programa Notícias do Campo, e Beatriz Bozzi traz os destaques desta edição para a gente. Olá, para você que acompanha o TV Jornal, nós já estamos aqui finalizando o programa Notícias do Campo, e nós temos muita notícia boa este final de semana, viu? Vamos falar sobre a desmama precoce, que nada mais é do que separar os bezerros ainda recém-nascidos das mães. Essa foi a escolha de um pecuarista para garantir maior rentabilidade com a produção do leite e, claro, facilitar o manejo com as vacas. Vamos falar também da exposição de orquídeas. Colecionadores de várias cidades e de outros estados estiveram em Botupuranga para mostrar as novidades do setor e a beleza das flores. Falamos também sobre os animais, com uma dica muito interessante. Você sabia que os cachorros podem ter catarata? As orientações você confere neste final de semana. E tem também receita da semana, e essa vem lá do norte do país, Cuscuz Baiano. Olha só que delícia! Eu espero você sábado e domingo, a partir das 8h30 da manhã, aqui na TV Uniferve. Até lá! Expositores de mais de 25 cidades estão participando da 19ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas, que começou hoje em Botupuranga, no ginásio Mário Covas. Dona Aparecida aproveitou as primeiras horas da exposição para conferir as mais de mil espécies de orquídeas expostas. A paixão pela planta começou há uns 3 anos, e ela já tem em casa mais de 50 vasos de orquídea. Cada ano a gente vem ver as novas espécies que tem, e as novidades aqui da feira do orquidário, aqui no Mário Covas. Todo ano a gente participa agora. Essa é a 19ª edição da Exposição Nacional de Orquídeas em Botupuranga, e recebe expositores de mais de 25 cidades, de estados como São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Paraná. Você vai encontrar uma exposição bem montada, são mais de mil plantas expostas de coleção, e tem uma quantidade também muito maior à venda. A exposição segue até domingo, dia todo, aqui no ginásio Mário Covas. A entrada é gratuita. Quem quiser comprar orquídeas vai encontrar por preços acessíveis, que variam de R$ 9 a R$ 200. E já chegou mais um final de semana, e com ele várias atrações para você se divertir. Confira as nossas opções agora, na Agenda Cultural. Sexta-feira tem show com grande influência do rock psicodélico. A Estação da Luz apresenta um repertório com músicas próprias e de bandas nacionais, como Mutantes e Secos e Molhados. Será a partir das 3 horas da tarde, no Sesc Rio Preto, com a entrada franca. Em Votuporanga, tem especial Red Hot Chili Peppers e Full Fighters. O show será a partir das 9 horas da noite, na Rua das Américas, 3655. O sábado vem com muitas atrações do sertanejo. Tem Vila Mix em Rio Preto. O evento conta com a participação de vários músicos famosos, como Jorge Matheus, Luan Santana, Israel Novaes e Bruno Marroni. O evento será no recinto de exposições, a partir das 10 horas da noite, e os ingressos antecipados custam a partir de R$ 50. A banda moderna apresenta a cover de grandes clássicos de Paralamas do Sucesso e Titãs. O show será na Avenida Badiba City, 3961, em Rio Preto, a partir das 10h30 da noite. No domingo, em Votuporanga, tem a oficina de graça, no Centro de Convenções, jornalista Nelson Camargo. O curso de iluminação para palco começa a partir das 9 horas da manhã. Já à tarde, a oficina é de jogos teatrais. As inscrições devem ser feitas no local, com antecedência. A companhia apresenta também, nos dias 6 e 7 de outubro, o espetáculo War, também no Centro de Convenções. E para as bandas que estão começando agora, o músico Louis Thunderbird fará uma oficina, ensinando performance artística e atitude no palco. A oficina será às 10 horas da manhã, no Sesc Rio Preto, e a entrada é gratuita. E na telona, perdido em Marte, é a estreia da semana. O astronauta Mark é uma das primeiras pessoas a caminhar em Marte. Mas, devido a complicações causadas por tempestade de poeira, ele é deixado para trás. Com poucos suprimentos, Mark conta com a criatividade e a inteligência para sobreviver. Houston, be advised. We've got a video message, it's directed to the whole crew. Play it. Mindcut. Mark Watney is still alive. Woo! This is how I end. Espero que tenham gostado das dicas dessa semana. Nossa Agenda Cultural fica por aqui. Semana que vem eu volto com mais eventos de Votoporanga e região. Até lá! A tarde foi bem quente em Votoporanga. E de acordo com o site Climatempo, a temperatura chegou a 36 graus e a umidade do ar baixou para 22%. Mas parece que amanhã vai chover. Vamos saber como fica o tempo com a estudante de jornalismo, Nádia Martins. Boa noite! Para quem pretende curtir o final de semana, é bom ficar ligado na previsão do tempo. Em São Paulo, o sábado será de sol, com possibilidade de chuva à tarde e garou à noite. Máxima de 20 graus e mínima de 16. No domingo, céu com muitas nuvens e chuvas isoladas. Máxima de 19 e mínima de 14 graus. Em São José do Rio Preto, a previsão para o sábado é de chuva à tarde. A máxima não deve passar dos 32 graus e a mínima fica em 23. No domingo, será nublado e podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora. A temperatura varia de 22 a 28 graus. Em Votoporanga, pode chover amanhã à tarde. Máxima de 34 e mínima de 22 graus. O domingo deve ser nublado e a previsão é de chuva a qualquer hora. A máxima deve chegar aos 30 graus e a mínima é de 21. E é isso aí, um bom final de semana para você. A presidenta Dilma Rousseff anunciou hoje uma ampla reforma administrativa do governo federal com a redução de 8 ministérios e 30 secretarias nacionais. O corte ainda é de 3 mil cargos. A criação de um limite de gastos com telefonia, passagens aéreas e também diárias. Além disso, como parte dessa reforma, os salários dos ministros, da presidenta e do vice-presidente terão redução de 10%. Entre as medidas de contenção de gastos, estão ainda previstos a revisão dos contratos de aluguel e de prestação de serviço. E no próximo bloco tem as novidades no esporte e os comentários de Edivandro Ferreira. Aproveite e anote aí o nosso número do WhatsApp da TV Unifev. É o 99624-9295. Envie a sua sugestão. A gente volta já já. E o time do Ferroviária foi campeão da Copa Pequeninos de Futsal 2015 na categoria Sub-12. O time venceu a Pafurge de Jales por 5 a 1 na última quarta-feira. No Sub-10, o campeão foi a Pafurge de Jales e o jogo foi emocionante. No tempo normal, empate em 3 a 3. E na cobrança de pênaltis, deu 4 a 3 para a Pafurge em cima do Griff Team. E toda sexta-feira, Edivandro Ferreira está com a gente aqui no TVU Jornal para comentar as notícias do esporte. Edivandro, neste fim de semana, tem rodada do Brasileirão e parece que tem um outro campeonato brasileiro rolando por aí, só que feminino, inclusive está sendo transmitido pela TV Brasil. É isso mesmo? Boa noite. Excelente noite para você, Ana Paula, para você de casa também. Seja bem-vinda aqui ao nosso Unisportes de sexta-feira, nosso bate-papo esportivo. Isso mesmo, Ana Paula, campeonato brasileiro de futebol feminino transmitido aqui pela TV Brasil. Já estamos na terceira rodada, né? Os jogos são realizados às quartas, então dá para a gente conferir também. Já vai colocando aí na sua agenda já. É bacana porque tem time da nossa região, a equipe de Rio Preto, disputa esse mesmo campeonato. Então você pode conferir todos os detalhes do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, conforto da sua casa. Você que já acompanha a nossa programação da TV Unifev, fica mais esportivo a sua quarta-feira com o futebol feminino. E você também já vai se preparando aí porque vai ter mais novidades que eu vou anunciar daqui a pouquinho. Tchalão, boa noite para você, beleza? Se você assiste o futebol feminino pela técnica, pela tática, ou então pela beleza das mulheres. Responde aí, Tchalão. Não foi isso que eu fiquei sabendo, mas enfim, acho que por medo da Bete, Bete é a esposa do Tchalão, acho que ele falou isso aí. Mas não foi bem isso que a gente ficou sabendo não. Enfim, é bacana realmente conferir o futebol feminino. Que na verdade, você bem se lembra, nas Olimpíadas o futebol feminino dá muito mais orgulho para o brasileiro do que o futebol masculino. Certo? Então tá bom, só para você recapitular. Olha, também falando ainda da TV Brasil, que nós somos filiadas aqui. Ano que vem, a partir do ano que vem, a série B do Campeonato Brasileiro será transmitida pela TV Brasil também. A empresa comprou o direito de transmissão por 9 milhões de reais. Ou seja, na TV aberta também vai ter Campeonato Brasileiro no ano que vem. É o novo investimento da TV Brasil, fazendo com que o Brasil inteiro fique unido pelo futebol, aqui no canal 55. Vamos ver, então, como será o ano que vem. Alguns times, certeza, que vão estar lá pelo jeito, né? Joinville, Vasco... Bom, a gente conversa sobre isso conforme for o decorrer do campeonato. Bom, agora sim vamos falar de Campeonato Brasileiro masculino. Tem rodada esse final de semana, Chapecoense e Palmeiras. A Chapecoense vem embalada. Conseguiu ontem a classificação na Copa Sul-Americana nos pênaltis. Jogo emocionante contra o Libertá, 1x1 no tempo normal. Depois veio nos pênaltis 4x3 para a Chapecoense contra o Palmeiras, que se classificou na Copa do Brasil. Tenta embalar, tenta se permanecer ali entre os primeiros colocados. Vai ser um jogo interessante, lembrando que o jogo é em Santa Catarina, no domingo, seis e meia da tarde. Amanhã tem outro jogo importante também para o campeonato. São Paulo e Atlético Paranaense. O Osório, que é o técnico do São Paulo, está ameaçado no cargo. Nossa, mas ele está bem numa campanha boa, até ele está ameaçado. Tem muita proposta para o Osório. A diretoria começa meio que querer fritar o treinador. Então, assim, vai ter que amarrar muito bem. E esse jogo de domingo pode ser, de sábado, aliás, pode ser decisivo pela permanência ou não do Osório na equipe do São Paulo, São Paulo Atlético Paranaense, aqui no Morumbi. No domingo, Santos e Fluminense jogam pelo Campeonato Brasileiro também. O Santos precisa da vitória para ficar mais à frente da tabela e o Fluminense também precisa da vitória para chegar ali na parte de cima. Quem perder, os dois técnicos deixaram isso muito claro. Tanto Dorival, o Júnior, aqui, já deixou bem claro. Quem perder, elimina todas as chances de seguir na briga pelo G4 do Campeonato Brasileiro. E é bem por aí mesmo, viu? Eu acho que quem perde, né, começa a ficar numa distância um pouquinho maior. É o jogo de seis pontos. Então, o Santos, bem focado na Copa do Brasil, se vence esse aí, vai tendo uma sobrevida e já elimina um candidato direto pela vaga. Outro jogo é o jogo da TV aberta, que você vai poder acompanhar na TV aberta. Ponte Preta e Corinthians. Lembrando que a Ponte Preta é aquela velha pedra no sapato do Corinthians nos últimos anos, né? Sempre vai ali, sempre dá uma complicada no jogo. E o Corinthians precisa ficar, precisa vencer para dar continuidade nessa série invicta aí, nessa série aí rumo ao hexacampeonato. Aliás, estava perdendo aqui a memória. ao hexacampeonato. Jogo equilibrado, Ponte Preta gosta de aprontar para cima do Corinthians. E o Corinthians adora tropeçar na ponte. Vai ser um jogo interessante da gente acompanhar. Então é isso. Na segunda-feira a gente traz todos os detalhes desses jogos. Também tem notícias do Voto Poranhense. E, claro, tem Unisportes aqui na TV Aniféria. Tchalão, o que você vai fazer no final de semana? Conta aí pra gente, rapidão. Nada, nenhum churrasco, nenhum... Um jantarzinho e tudo mais? Nada mesmo? Milagre, hein? Acho que o pessoal percebeu o tão legal que você é. Começou a deixar você de lado, é isso? Não, você é chato mesmo. Eu sei que eu sou chato, mas você é mais chato do que eu. Então é isso, Tchalão. Excelente noite pra você. Segunda-feira a gente está de volta. Ana Paula, com você. Bom final de semana. Gente, olha, daqui eu não sei quem é o mais chato, sinceramente. Meus colegas de trabalho. Obrigada, Edivandro, Tchelo. E essas foram as notícias de hoje. Ramon Lombardi vem chegando com o programa Empreender Tecnologias. Uma boa noite pra você, um excelente fim de semana. Até segunda. Tchau. 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 Tchau.